O domingo de Páscoa para esta família nunca mais será o mesmo. O filho de Ornaldo Viana passou o dia cuidando da liberação do corpo do pai. O motorista de aplicativo de 52 anos, morto num acidente de trânsito no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Quem provocou a batida na traseira do carro de Ornaldo, fugiu na companhia da mãe. Empresário da construção civil, Fernando Sastre, filho de 24 anos, teve ferimentos leves. A família disse que iria levá-lo a um hospital, na zona sul da capital paulista. E o estranho é que foram feitos levantamentos dentro do hospital e não foram localizados nenhum tipo de entrada, saída do acusado na rede hospitalar. Segundo este advogado, que cuida de um grupo de motoristas de aplicativo, o qual Ornaldo fazia parte, ao deixar o local do acidente, Fernando escapou de um exame para constatar uma possível embriaguez. Não foi feito exame de etilômetro, não foram feitos exames que deveriam ser feitos no momento do acidente. Dateno, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, lesão corporal e também fuga do local do acidente. Mas a polícia civil pode indiciar ainda hoje Fernando Sastre, filho, por homicídio com dólar eventual, quando assume o risco de provocar o acidente com morte. A polícia civil não descarta pedir nos próximos dias a prisão temporária dele. Neste caso, de acordo com a investigação, nas imagens fica claro que Fernando dirigiu Porsche, avaliado em um milhão de reais, em alta velocidade. A versão é confirmada por um casal, que viu tudo e prestou depoimento na delegacia, na condição de testemunha. O comando da polícia militar promete apurar a conduta da equipe, que permitiu que o autor do acidente, com resultado morte, fosse embora do local da tragédia, sem as devidas providências exigidas pela legislação de trânsito e pela polícia judiciária.